Boa tarde, o Botafogo mudou o importante jogando em casa e analisando a tabela hoje, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado o Botafogo vai enfrentar em casa, aí o quarto ele enfrenta fora, mas é um time que está somente fora, em casa não tem muito tempo que eu se arrependo, e depois ele é o quinto, é o sexto, sétimo e oitavo o Botafogo também enfrenta em casa, é o momento de ir em casa e o Botafogo mostrar que é o mandante? Boa tarde, realmente são dados interessantes, e outro dado importante é que nos dez outros jogos, sete jogos vão ser do estado de São Paulo, se não me engano, nós vamos estar jogando, não serve para jogar contra o Oeste, igual de Campinas, e nós temos cinco jogos aqui em Ribeirão, se eu não estou enganado, eu acho que é isso, então são dados importantes que fazem com que a gente trabalhe forte para ser um bom mandante, que a gente consiga o resultado de Ribeirão Preto, junto do nosso torcedor, esses jogos contra as equipes que estão postulando acesso, quando são dentro do seu domínio, são jogos onde esses adversários eles fazerem com a proposta um pouco mais de contra-ataque, de jogar no meio, então você tem que ter todo o cuidado, né? O campeonato em si, ele está muito equilibrado ainda, acredito que o Bragantino está indo por um caminho que eu acredito que vai terminar com o acesso, mas as demais equipes que, se eu não estou enganado, no décimo segundo, ele está a sete pontos do, que é o Brasil Pelotas, ele está a sete pontos do quarto colocado, então, é um campeonato onde ele vai ser funilado em uma das dez últimas rodadas, e é muito importante que o Botafogo, ele esteja nesse golo e que consiga fazer esses confrontos diretos, como você citou, a vitória, ou não deixar que esse adversário te vença e coloque vantagem sobre você. Bom, aí, Merson, depois da oscilação parece que deu uma estabilizada, não é? Tanto no time, como também nos resultados, o campeonato, às vezes, é muito cruel, mas, às vezes, é generoso também, quando deu a oscilação, vocês não desgarraram tanto, não ficaram tão longe, né? E hoje, mesmo não dentro do G4, mas estava ali a um pontinho. Esse jogo contra o Operário, eu não digo divisor de águas, mas ele ganha uma importância ainda maior para continuar se mantendo ali naquele bolo dos cinco, seis, treinamentos? Olha, nós não temos que estar fazendo esse jogo contra o Operário, e jamais vocês vão ver eu fazer isso aí, como se fosse o jogo da vida, é isso, o jogo da vida, temos que vencer de qualquer jeito, porque depois de ganhar do Operário, fazendo o nosso máximo aqui, conseguindo vencer do Operário, o próximo jogo vai passar a ser o seguinte, quando tem ciúme, depois o subsequente, por aí vai. Então, é procurar evoluir, é procurar construir o nosso caminho, né? Sendo uma equipe sólida, fora de casa e com eficiência, sendo uma equipe consistente em casa, com um equilíbrio emocional bem controlado, para você não, dos momentos ruins do jogo, você não dar chance com o adversário. Então, é assim que nós trabalhamos. Eu acredito muito nessa palavra, e vocês vão ouvir falar mais uma vez, que é equilíbrio. Você tem que estar equilibrado. Então, não adianta a gente pegar todas as nossas forças e colocar nesse jogo, e depois ter mais jogos pela frente. Então, é continuar evoluindo. Essa eu acredito que é a palavra. Fazer um jogo melhor do que foi quando São Bento. Eu acredito que nós fizemos a crítica, eu tenho certeza que foi um jogo lá contra o Willamau, principalmente no primeiro tempo. Já tínhamos feito um jogo parecido contra o Vitória, só que não conseguimos fazer o gol, então é continuar essa evolução. Sólido defensivamente, mais criativo na frente, aumentar um pouquinho mais o nosso poder de criação. e, agora sim, tentar fazer dois jogos, dois jogos do mesmo nível, para que, além da vitória, a gente consiga resgatar a nossa confiança. Porque, quando você joga bem e vence, eu tenho a confiança de Valenciano. Oi, Maxson. Você bateu muito na questão da defesa, e aí você completou quatro jogos sem que o time tomasse um gol. Uma marca que ainda não tinha acontecido, mesmo quando a defesa, nos primeiros jogos, as primeiras rodadas é muito bom. Atingiu o ponto que você queria? É essa a defesa que você queria para o Botafogo? Bom, é... Você tem mais ainda o jogo do Bragantino, então nós levamos gols, né? Então são nove jogos, em cinco a gente não levou mais da metade dos jogos, então nós levamos gols. E, nesse último jogo, a gente sofreu bastante, nesse momento no segundo tempo. Mas não foi pelo comportamento da defesa em si. Foi porque a nossa marcação ficou um pouco mais baixa, e nós perdemos a agressividade. No primeiro tempo, contra Vila Nova, nós jogamos várias bolas no campo de defesa do Vila Nova, e nós já iniciamos ali o nosso ataque, e nesse jogo não, ficamos muito atrás. E se não fosse o Didi e o Luiz Otávio fizeram uma partida virgente, cortaram praticamente todos os cruzamentos. O nosso rolê também tiveram uma participação muito boa junto com os nossos laterais, mas eu não gostei não. No segundo tempo, eu falei para os jogadores, eu falei lá também. Nós temos que melhorar, a gente recorre bastante. E é uma coisa que eu acredito mais na parte emocional de, depois de muito tempo, estar voltando ao vencer em casa. Há também um caráter, em vez de acomodação pelo placar em si, aqui no Brasil tem esse ditado, que 2x0 é um placar que às vezes acaba em relaxar, e eu quero sempre estar comigo em 2x0. Então, cobramos bastante o atleta, mostramos vídeos. Agora, antes do último treinamento também, eu vou mostrar o vídeo. Nós vamos pegar um adversário muito perigoso, embora não tenha sido um bom atleta até agora, mas é muito bem treinado pelo Gerson, treinador que está lá há muito tempo, vários jogadores lá aqui na Laje, tem um modelo de jogo bem estabelecido, e nós temos que estar muito concentrados mesmo, para que a mãe possa fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Ô Hermos, fala um pouquinho de o sistema defensivo estar mais consistente, e ele fala da entrada do Pablo e do Didi no time. Esses jogadores, eles trouxeram uma modificação ali na saída de bola, isso a gente percebe que melhorou um pouco mais. Tendo esses dois jogadores no time, você consegue ter a saída do jogo de uma maneira mais próxima do que você vê como ideal para uma equipe, e fala também que esses dois jogadores estão sendo importantes, tanto no momento defensivo, o Pablo tem roubado muitas bolas ali, protegendo bastante a defesa, e ajudando nessa transição ofensiva. Então, isso está mais próximo do que você vê como ideal? Tem outro jogador que eu gosto muito também, que está retornando agora, que é o Willian. O Willian está retornando agora, é um jogador que eu já acompanhei desde a época do País do Fluminense, depois do Guarani e aqui mesmo no Botafogo. É um atleta que tivemos muito próximo de trabalhar junto, quando eu estava com outras equipes. A gente está trabalhando muito com o Jonathan também. O Jonathan é um jogador que tem muita força física, é um jogador que tem boa qualidade técnica. Já tivemos informações que aqui na base do Botafogo ele já chegou a jogar com o segundo homem, e até com o terceiro homem um pouco mais adiantado. Então, a gente está trabalhando muito ele. É assim, até abrindo parênteses aqui. Hoje, o futebol em si, há um encaixe de marcação. Então, deixa eu explicar como isso acontece. Quando você tem a bola, hoje, vamos lá. Acho que todas as equipes da Série B, principalmente, jogam com um ponto. Então, quando o teu lateral direito pega a bola, o ponto esquerdo está pressionando. A maioria das equipes joga com três jogadores no meio campo e com três atacantes. Você tem quatro defensores e cada time, às vezes, com raríssimas exceções, ela joga com um centroavante só, com um atacante só de referência. Então, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer o desequilíbrio lá de trás, com dois para um. Teus dois zagueiros, mais o teu goleiro, a importância de estar jogando com os pés. Se vocês pegarem as estatísticas desde que nós chegamos aqui, a gente está implementando a saída de bola com o Darley também. O Darley, então, ele está participando mais do nosso jogo também, mais da saída de bola. Então, você faz um três contra um, você joga a bola para um zagueiro, o centroavante marca, volta para outro zagueiro, pronto. O teu zagueiro sai jogando livre. Aí começa o desequilíbrio. E aí, esse zagueiro tem que saber jogar. Esse zagueiro tem que saber jogar. Esse zagueiro tem que carregar a bola para dentro, ele tem que tomar um passe. Foi onde entra a situação do Didi. E a do Paulo. Citei aqui, o jogador que mais jogou de camisa 5, vamos lá de centro-médio, como se fala lá do sul, é o Jonathan. O Jonathan tem o maior número de jogos. Só que o Jonathan tem uma característica mais defensiva. Ele é o marcador, ele é o pitbull. Ele é o cara que fica na frente da defesa e ele não tem uma participação ofensiva. Ele só se limitava a marcar. Com o Pablo, não. Com o Pablo, eu tenho a marcação. E quando o meu time tem a bola, o Pablo se apresenta para dar esse passe também. O Pablo passa muito na bola. Os jogadores, se vocês pegarem o número de passes que a gente dá no jogo, é o jogador que mais pega na bola, que é o Pablo. E imagina, se esse jogador que mais pega na bola e se ele errar muito o passe, você não vai ter uma criação. Então você fica limitado ao quê? A somente bola longa, bola longa, primeira e segunda bola. Então, a entrada do Pablo e Didi, sim, melhoraram muito a nossa série de bola. E estamos trabalhando com os jogadores que estão fora, que é o Amaro agora, que é o Jonathan, que eu já citei, com o Ilha. Para que quando eles tiverem a oportunidade de jogar, eles continuem ganhando sequência, esse trabalho que esses dois jogadores estão fazendo. O Emerson, eu queria saber do time, se o time vai ser o mesmo do jogo passado, ou se você tem dúvidas ainda? O time vai ter um goleiro e dez jogadores de linha. Certeza. Então, brincadeiras à parte, a ideia é de manter o máximo possível de jogadores que estiver jogando. A equipe está atingindo o padrão, nós não temos nenhum problema de cartão, problema de estimação, o Beritão. O Beritão está fora do jogo. Mas não está longe, não. Não foge da possibilidade, daqui a pouco, de a gente fazer alguma outra alteração na equipe. Porque, às vezes, aquele ditado que o time que ganha, não se mexe. Eu acredito que o time que ganha, você pode melhorar. Então, mesmo quando estava perdendo ou empatando, não estava tudo errado. A gente corrigiu algumas coisas. E agora que a gente conseguiu uma estabilidade na competição, isso não quer dizer que a gente pode se acomodar. Há pontos a melhorar na equipe. A ideia é manter boa parte do grupo que jogou lá em Moreira. Mas não está longe, não. E não se assustem. Daqui a pouco, se a gente fizer alguma outra substituição para o jogo primeiro. Bom, Anderson, analisando a equipe do Botafogo, a gente percebe que parece que você encontrou, pelo menos, o 11 ideal. A exceção do último homem lá. Que você já trabalhou muito com o Eric Luiz, agora vem trabalhar com o Diego Gonçalves. E eu penso que ainda não é o jogador que te completou naquele setor. O Diego tem uma boa recomposição. Ele acompanha bem o lateral. Ele vem até a linha intermediária defensiva acompanhando o lateral. Mas, ofensivamente, ele ainda não respondeu aquilo que eu acho que todo mundo vê. Talvez sempre dá falta esse homem que você achar pelo menos o 11 ideal e depois trabalhar as alternativas de acordo com o jogo. Olha, é até legal você falar isso aí em relação ao Diego. Ontem, após o treinamento, eu fiquei conversando com ele uns 10, 15 minutos. E o tom da conversa foi mais ou menos isso. Não um tom de cobrança. Porque, às vezes, quando a equipe está ganhando, os jogadores titulares acabam se acomodando. E, às vezes, foi uma vitória coletiva. Uma vitória coletiva onde eles tiveram uma boa participação. Mas, individualmente, às vezes ficaram devendo alguma coisa. Então, ontem eu conversei com ele. Falei, Diego, você está cumprindo bem a função. Tática defensiva. Mas eu preciso que você sofra falta próximo da área. Eu preciso que você faça cruzamento, dê assistência para gol. Preciso que você faça gol. Daqui a pouco sofra o pênalti. Então, isso eu venho conversando bastante com os atletas ali de lado. Todos eu venho conversando. Eric, Dodô. Porque é importante você cumprir a função defensiva. É importante. Mas eles não podem esquecer que eles são atacantes. Então, eles têm que, também, agredir o adversário no bom sentido. Para que eles possam produzir ofensivamente. Então, o Diego é um jogador que assimilou bastante o trabalho que ele fez. Outro jogador foi o Júlio César. Júlio César, para vocês, tem uma ideia importante. Eu estou falando isso aqui. Ele correu 11 quilômetros e 200 no jogo passado. Mas é o que você falou. Além de correr, principalmente, no primeiro tempo, pelo agredivo. Ele criou jogada, cruzamento. Ele tocou na bola nos dois gols que nós fizemos. Então, essa participação ofensiva vem cobrando bastante. Para que... Porque se for só para marcar, só para correr atrás. Daqui a pouco, você coloca outro lateral. Coloca um jogador mais defensivo. Então, isso vem sendo cobrado bastante. Nós não estamos acomodados, não. Com esse resultado que a gente conseguiu. Conseguiu quatro resultados importantes. de estar em Vigo, não tomar gol. Mas... O Vila Nova, no segundo tempo, ele finalizou 16 vezes o nosso gol. É... Foi muita coisa para os jogadores. E... Poderiam ter feito o gol. E a gente, praticamente, no segundo tempo, não criou nada. Tirou na bola, não entrava para o Murilo e outra jogada isolada lá. Então... É... O resultado, às vezes, ele não pode machucar algumas coisas. E nós estamos atentos para isso. Além do Diego, a gente está conversando com outros jogadores. De ataque. No caso de Bruno Moraes, que está trabalhando bem. Daqui a pouco pode ter uma oportunidade. É... E... Dodô, que é o menino criado aqui. Também a gente está trazendo ele para a Pan. Ele está participando muito bem dos trabalhos. É... Nós temos sete ou oito jogadores pendurados. Que eu não tenho... Com a conta que está lá montada na minha sala. Mas... São sete ou oito jogadores. É... E eu tenho que ter agora as peças de reposição. Vai ter jogos que daqui a pouco... A nossa defesa conseguir uma estabilidade. Tem. Mas daqui a pouco eu vou perder dois, três jogadores de defesa. E quem não estiver preparado. Se não entrar bem. Vai fazer com que o nosso nível caia. Então, é isso que eu costumo falar para vocês. Não se ganha um campeonato somente com os jogadores. Não se ganha um campeonato com a Série B. Um campeonato com a irregularidade. Então, não adianta você ficar somente quatro jogos sem perder. Boas vitórias. Aliás, você tem que ter uma sequência. Uma... E principalmente, uma sequência jogando bem. Uma sequência estável. E é isso que a gente está buscando. E é o que eu falo para os atletas. O jogo defeito, ele não é considerado. Ele não fez jogo defeito. Então, nós estamos sempre em busca de jogo defeito. Bom, eu estou para finalizar a minha parte. Até em cima dessa questão. É... Você encontrou o sistema defensivo. Você, de repente, encontrou o meio campo defensivo. É... Você, de repente, encontrou o meio campo ofensivo. Tirando o Nath, só deixando o Murilo. Para o Murilo ter um pouco mais espaço, um pouco mais liberdade. E ele está aproveitando a oportunidade. Mas só para encontrar o ataque. É... Eu sei que a responsabilidade dos gols não é só do ataque. É de todo mundo zagueia no meio e tal. É... Mas também não dá para viver só de um bom dia do Murilo que acertou dois chutes fantásticos, maravilhosos, uma bola lá atrás e tal. É... Isso tem te preocupado? Isso tem, de alguma forma, te motivado? É... A buscar uma solução para que o ataque funcione efetivamente. Não só na criação. Não só na chegada. Mas na conclusão. A gente tem trabalhado muito, tá? E... Eu acredito que a solução ainda está aqui na casa. Nós temos jogadores aqui. Nós temos três centro-avantes que são... A nível de Série B são excelentes jogadores. Bruno Moraes, Rafael Costa e Hernán. Nós temos jogadores de lá de campo também. Que tem um perfil muito interessante. Volto aqui a lembrar. O Julio César, ano passado, ele fez nove gols. Acho que foram nove gols e dez assistências. Coisa parecida, sim. É... É um jogador que ele sabe fazer gols e sai da assistência também. É um jogador muito forte. É... Tem o Diego Gonçalves, que é um jogador que ele foi titular no Mítia de Porto Alegre em 2017. Ele chegou a ser titular na Série B, que na Jogados contra o Europa. Ele chegou a ser titular. É um jogador que ele precisa ter uma... É... Precisa dar um rumo para a carreira deles. Eu venho conversar mais tarde também. É... Aquela coisa... Onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, chegou no momento que o atleta... 24, 25 anos. Onde é que você quer chegar para a carreira? Então, está sendo muito cobrado isso aí com os atletas, né? É... 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 É até engraçado porque eles vêm jogando bem. Eles tomaram 3 a 0 do Oeste, mas... É... 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 Foi campeão dessa série, né? É... 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 Se ganharmos amanhã, não adianta botar o caminhão de bombeiro aqui e a gente sair de fila para o Iberão Preto. E a gente tem que jogar bem, jogar bem, ser consistente, jogar bem, fazer os pontos. E aproveitar, como vocês bem falaram aqui, é o nosso desejo, é o nosso anseio, aproveitar o fator casa. Conseguir a vitória aqui em Iberão Preto, porque quando você consegue ganhar dentro de casa, você sai com mais tranquilidade e o resultado acontece até de uma maneira natural. Porque você não vai tão pressionado fora de casa. Então esse é o nosso desejo. Obrigado. Só para encerrar a minha parte, o 10, o Ebers, existe um confronto direto com todas as equipes. Você joga seis pontos com todas as equipes. Até aqui o Botafogo foi superior aos seus adversários, baseado no primeiro e segundo turno. E qualou o convívio, porque ele perdeu aqui e ganhou lá, porque o ponto era zero, ele perdeu um ponto. Contra o Operário você já tem três pontos dos seis, que o Botafogo ganhou lá. Essa matemática também é feita, jogo a jogo, por adversário? Não, não, mas é importante. Veja, se o jogo do turno fosse a mesma parte, hoje o Operário teria 36 pontos, ele estaria no G4, ali na nossa frente, e nós teríamos 33 pontos, é isso, né? Então era só a diferença. O Operário teria três pontos a mais do que o Botafogo. Então é importante esse confronto direto, principalmente com as equipes que elas estão próximas de você. É importante você conseguir vencer. Então é esse desejo que a gente tem amanhã. A gente tem um grupo de muito Operário. Uma vitória amanhã, ela pode nos colocar próximo da casa dos 40 pontos. É importante você conseguir o maior, para você chegar na casa dos 40, 45, para você conseguir o primeiro objetivo do clube, que é a manutenção, e depois ficar com praticamente 10 rodadas ali, para você conseguir depois o objetivo maior da manutenção. Então é importante, é importante esse confronto direto. A gente tem um confronto direto agora com o Operário, e é importante a participação do nosso torcedor amanhã. Que ele venha e compareça, mas que ele tenha entendimento. Não vai ser um jogo fácil, e não é porque o Operário é o pior matante, que ele vai ser uma presa fácil para o Operário amanhã. E pelo contrário, tem muito rejeitado dessa equipe, e você se faz rejeitado do gol, marcando forte, sempre intenso, levando o jogo de 90 minutos, uma seriedade que ele quer. Oi, Ernesto, rapidinho. Está tendo o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo agora, que está acontecendo lá, que é o Van Dijk, o Zagreiro do Líder, o Cristiano Ronaldo da Juventus, e o Messi do Barcelona. Quem você votaria, e se você pudesse comprar alguém para o Botafogo, você compraria quem? Messi. 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 Impressionante, impressionante sim. Lógico, depois do Messi, eu acredito que, pelo que meus pais, meus avós falavam, e pelo que eu vi também, pouco tem de imagem, que é pela questão física dele, né? Ele é fazer gol de cabeça, perna esquerda, e hoje o Messi tem um pouquinho dificuldade na perna direita, não faz gol de cabeça, mas ele é fantástico. A gente está tendo um privilégio imenso de ver esse jogador todo, né? Os jogos do Barcelona são os mesmos, né? Perde a graça quando ele não está em calma. É um jogador que desequilibra. E eu acredito que ele vai ficar muito tempo ainda sendo o número do Cristiano Ronaldo, é um magro de fazer gol. O Madrid é um excelente zagueiro, excepcional defensor. Mas, mais Messi. Essa é a minha opinião. Eu votaria no Messi. Eu vou fazer gol de cabeça, não faz 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 gol de cabeça.